Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer o tapete mandala candy color com o apoio da Casa Dic. O que a gente vai utilizar para fazer esse tapete? Nós vamos utilizar Euro Roma, da Eurofills, de 6 fios, a cor é 700 salmão e a cor 800 verde água. Também vamos utilizar agulha de crochê de 4mm, certo? Para você comprar o material, eu indico a Casa Dic, você pode comprar pela loja virtual deles, que vai estar aqui, passando aqui, vocês estão vendo aqui agora. Também vai estar ali na descrição, que é www.casadic.com.br, certo? E se você é daqui de canoas, você pode ir direto na loja física deles. Vai estar o endereço, tudo bem certinho, aqui na descrição. Você pode passar ali. Lá no site deles, vocês têm umas promoções bem legais, então você pode comprar o material e fazer juntinho comigo esse tapete mandala candy color que nós vamos fazer. Ele vai ser um tapete circular, tá? E ele vai ter aproximadamente entre 80 e 100 centímetros de diâmetro. Ele é bem facilzinho de fazer, para quem está começando, é só acompanhar o passo a passo, bem direitinho, que tu vai conseguir fazer. Certo? Então, vamos começar, então, a fazer o nosso tapete? Para começar, então, nós vamos pegar o nosso fio verde água, certo? E vamos fazer um anel mágico, tá? E dentro do anel mágico, nós vamos fazer três correntinhas para subir. Uma, duas, três, e vamos fazer mais 23 pontos altos. Total, então, nós vamos ter 24 pontos altos, certo? Ó, agora é ir até o fim. Chegando no final, nós vamos chegar aqui e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Então, terminem aí, cheguem em total de 24 pontos altos, contando com as três correntinhas, que eu vou terminar a minha aqui e já volto. Bom, agora que nós chegamos no final aqui, já tem os 24 pontos, certo? Nós vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Então, vamos ver aqui a terceira correntinha, aqui, e vamos fechar com ponto baixíssimo, tá certo? Agora, para subir, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas para subir. Vamos dar uma laçada e no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. E no mesmo lugar, nós vamos fazer mais um ponto alto. Agora, nós, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Então, a carreira vai ser de um ponto alto e no próximo ponto, um aumento. Um ponto alto, um aumento, certo? Até chegar no final da carreira. E no final da carreira, nós temos que fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos para subir, certo? Então, vocês deem toda a volta, que eu vou dar a volta, terminar o meu aqui e já volto. Cheguei, então, ao final, né, da carreira. Agora, nós temos que fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós fizemos. Agora, nós vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos dar uma laçada e no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. No terceiro ponto, nós vamos fazer um aumento. Vamos trabalhar no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um aumento. Então, essa é a repetição que nós temos que fazer. Dois pontos altos e um aumento. Dois pontos altos e um aumento, tá? Gente, nós temos, ó... E chegando no final da carreira, nós temos que fechar com ponto baixíssimo, certo? Então, vocês terminem aí a carreirinha de vocês, que eu vou terminar a minha aqui e já volto. Terminamos, então, a nossa terceira carreira. Vamos fechar com ponto baixíssimo. E vamos subir mais três correntinhas. Vamos dar uma laçada e vamos fazer mais um ponto alto no próximo ponto, tá? Assim, um, no próximo ponto, mais um ponto alto. Agora, no quarto ponto, nós vamos fazer um aumento, certo? Então, aqui nós vamos fazer um aumento. Um, dois. Então, agora, a repetição vai ser três pontos altos, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, e o quarto nós vamos fazer o aumento, ó. Agora, a gente faz o aumento. Um, dois. Dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Vamos lá de novo. Um ponto alto, dois pontos altos, três. E no quarto, nós vamos fazer o aumento, que são dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Olha como é que vai ficando. Então, eu vou terminar essa carreira aqui e já volto pra mostrar como é que nós temos que fazer a próxima carreirinha. Terminem a de vocês aí, que eu vou terminar a minha aqui e já volto. Bom, cheguei, então, ao final aqui da carreira, certo? E a gente vai fechar com ponto baixíssimo, mas nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós vamos deixar esse fio verde em espera, que nós vamos utilizar, e vamos pegar o nosso salmão. Eu já dei um nozinho aqui, e tu puxa aqui, ó. Aí, tu vai entrar aqui, certo? Como se fosse fazer um ponto baixíssimo. Vai pegar o fiozinho ali, ó. E ao invés de tu usar o verde pra fechar, tu vai usar o salmão. Vai puxar tudo, ó. Puxa e puxa. Puxei tudo, deixo o verde na espera, que a gente vai utilizar ele daqui a pouquinho. Segura o salmão, vamos prender ele agora. E vamos fazer uma correntinha pra subir. Uma correntinha. No mesmo espaço, nós vamos fazer um ponto baixo. Certo? Fizemos um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo. Pode segurar aqui, ó, o salmão, pra prender o fiozinho. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, certo? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar somente pela correntinha de trás, tá? Só por a correntinha de trás. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto baixo para cada ponto de base. E assim nós vamos até o final da carreira, certo? Um ponto baixo para cada ponto de base. Não precisa apertar, tá, gente? Deixa, pode deixar meio frouxinho, que vai ficar bem legal assim também. Ó. Um ponto baixo para cada ponto de base. E já vai escondendo o fiozinho ali também, certo? Então, eu vou terminar essa carreirinha aqui. E já volto para mostrar para vocês como é que nós temos que fazer a próxima carreira. Certo? Terminem a carreira de vocês aí, que eu vou terminar a minha aqui. E já volto. Bom, gente, então, olha só. Eu cheguei até o final, onde nós tínhamos feito com o ponto... Vou dar uma aproximada aqui para vocês. Com o ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui onde é o ponto baixo. E vou fechar com ponto baixíssimo, ele mesmo, certo? E vou cortar e arrematar o fio. Vou pegar a tesoura aqui e vou cortar e arrematar o fio, tá? Assim. Agora, tem que esconder um pouquinho o fio. Aqui, vamos esconder por aqui assim, ó. Vamos andar um pouquinho mais. E aí, depois, tu esconde bem direitinho para ficar bem bonitinho o trabalho, certo? Eu vou esconder um pouquinho para não atrapalhar. Então, agora, esse fio que ficou aqui, nós vamos utilizar ele novamente. Nós vamos pegar aqui onde nós fizemos a emenda, certo? Vamos puxar ele e vamos fazer três correntinhas para subir. Uma, duas e três. Vamos dar uma laçada. E no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto. No próximo ponto, nós vamos fazer outro ponto alto. Aqui. Outro ponto alto. São três. No próximo, outro ponto alto. São quatro. No quinto ponto, nós vamos fazer um aumento. Um. Dois. Então, a repetição é assim. São quatro pontos altos. Um. Vou puxar um pouquinho mais de fio. Dois. Três. Três. Quatro. E no quinto ponto, nós vamos fazer o aumento. Um ponto. Dois pontos no mesmo lugar. Entendeu? Fácil, né? Então, aqui nós fizemos somente com pontos baixos. Agora, aqui nós vamos voltar novamente com os aumentos, certo? Então, assim, ó. Vou explicar pra vocês. Essa carreira, ela vai ser assim. Quatro pontos altos e um aumento. Certo? A próxima carreira que nós estamos aqui, ó. Fizemos uma carreira, duas, três, quatro, cinco, tá? Só de pontos baixos. A nossa sexta carreira é essa daqui. Que são quatro pontos altos e um aumento. Tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Sexta carreira. São quatro pontos altos e um aumento. A nossa sétima carreira vão ser cinco pontos altos e um aumento. Certo? Entendeu? Essa aqui são quatro pontos altos e um aumento. E a próxima carreira serão cinco pontos altos e um aumento. Então, vou fazer assim. Eu vou terminar essa carreira e a próxima. E vou mostrar pra vocês como é que nós temos que fazer as demais carreiras. Certinho? Terminem essas duas carreirinhas aí. Que eu vou terminar as minhas aqui. E já volto. Gente, então, eu terminei as duas carreiras que eu falei pra vocês terminarem, ó. Agora, eu cortei, arrematei o fio, tá? E nós vamos mudar de cor agora. Vamos ir para o salmão. Eu dei um nozinho aqui, ó. E nós vamos vir onde sempre nós começamos com as três correntinhas ali mesmo. E vamos pegar e vamos prender o fio. Certo? Vamos puxar. E vamos subir com três correntinhas, tá? Então, vamos subir. Uma. Duas. E três. Subimos com três correntinhas. Vamos dar uma laçada. E no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Um. Dois. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos dar uma laçada. Vamos pular um ponto de base. E no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Tá? Vamos dar uma laçada. E vamos fazer mais um ponto alto no próximo ponto. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular um ponto de base. E no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. E assim, olha como é que vai ficando. Vamos fazer um ponto alto. Então, são dois pontos altos. Duas correntinhas. Pula um ponto de base. E no próximo, nós vamos fazer um ponto alto. E assim, nós vamos até o final da carreira. Vamos dar toda a volta fazendo desta forma. Certo? Então, eu vou terminar esta carreira aqui. E vou voltar para mostrar como é que nós temos que fazer a próxima carreira. Certo? Olha como é que está ficando. Termine, então, a carreirinha de vocês aí. Que eu vou terminar a minha aqui. E já volto. Gente, olha só. Então, eu terminei. Como é que eu fiz aqui, ó? Cheguei ao final. Eu fiz duas correntinhas, tá? E uni com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui. Que nós fizemos para subir, tá? Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer assim, ó. Vamos andar com ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Vamos fazer um ponto baixíssimo, porque a gente vai trabalhar no meio, no intervalo, tá? Ó, andei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui e vou andar de novo com ponto baixíssimo. Certinho? Agora, nós vamos fazer um, dois, três correntinhas para subir. Vamos dar uma laçada e vamos fazer mais dois pontos altos, tá? Um, dois. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos dar uma laçada e vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Fizemos um leque. Agora, vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos dar uma laçada, vamos pular um intervalo e no próximo intervalo, nós vamos fazer um outro leque. Um, dois, três pontos altos. Três correntinhas para subir. Uma, duas, três. Vamos dar uma laçada e vamos fazer mais três pontos altos novamente. Um, dois e três. E fizemos uma sequência. Agora, vamos fazer mais três correntinhas. Vamos dar uma laçada, vamos pular um intervalo e vamos trabalhar no próximo intervalo. Entendeu? Entendeu como é que é a repetição? Tá entendendo? É isso aí. Então, agora tu vai e termina toda a tua carreirinha dessa forma, tá? E que daí eu vou terminar a minha aqui e vou voltar e vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer a próxima carreira. Certo? Vou terminar esse aqui pra tu dar uma olhadinha como é que tá ficando inteiro, ó. Deixa eu puxar o fio aqui. Olha só. Certo? Gente, olha só. Se o teu ponto aqui for muito, muito apertadinho, tu pode fazer, botar mais uma correntinha aqui, mais uma correntinha aqui. Digamos, em vez de três, tu pode colocar quatro, tá? Mas se não é muito apertadinho, assim fica bom. Certo? Então, vocês peguem, terminem, dei toda a volta agora no trabalho, fazendo dessa forma, que eu vou terminar a minha aqui e já volto pra mostrar pra vocês como é que a gente tem que fazer a próxima carreira. Gente, então, terminei já toda a carreirinha, ó. Terminei, olha como tá ficando lindo. Terminei a carreira. Como é que eu finalizei aqui? Sobrou três correntinhas, certo? Ó, fiz três correntinhas e fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, o que que a gente tem que fazer? Nós vamos trabalhar leque sobre leque, tá? Vamos andar com ponto baixíssimo sobre os pontos altos até chegar no meio do leque, tá? Então, vamos lá. Andar aqui, mais um aqui, ó. Isso. E agora, vamos para o meio do leque. Entendeu? Então, tá. Então, nós vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer o lequinho de três novamente, tá? Um, dois, três pontos altos, tá? Vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer três pontos altos novamente. Um, dois, e três. Fiz um lequezinho. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Uma, duas. E vamos fazer um ponto baixo aqui. No meio. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos fazer outro leque aqui. Um, de três de novo. Dois. Puxar fio. E três. Três correntinhas. E vamos fazer novamente mais três pontos altos pra formar o lequezinho. Tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos... Olha como é que já ficou. Agora, nós vamos fazer novamente duas correntinhas. Uma, duas. E vamos trabalhar novamente aqui. E vamos fazer um ponto baixo. Certo? Mais duas correntinhas. E vamos trabalhar no leque. Então, gente. Essa é a repetição que vocês têm que dar toda a volta agora no teu trabalho. Tá? Fazendo dessa forma. Trabalhando duas correntinhas. Ó. Vou fazer isso aqui. Três correntinhas. Três correntinhas no leque. Ó. Bem facilzinho essa carreira. Não tem mistério nenhum. É bem fácil de fazer, né? É bem facilzinho. Só tem que seguir o passo a passo bem direitinho que tu vai conseguir fazer. Ó. Olha como é que já ficou. Ele vai ficar leque sobre leque. E aqui vai ficar esse detalhezinho aqui. Então, olha só. Vocês terminem bem toda a volta. Fazendo essa repetição aqui, né? Faz o leque. Duas correntinhas. O ponto baixo preso aqui. Duas correntinhas. E o leque. E o leque aqui tem três correntinhas. Dá toda a volta. Quando tu chegares aqui no final, tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai prender com ponto baixo aqui. Aí, tu vai fazer duas correntinhas. E na terceira correntinha aqui, tu vai prender com ponto baixíssimo, tá? Então, terminem essa carreira. Que eu vou terminar a minha carreirinha aqui. E vou voltar a mostrar como é que nós temos que fazer a próxima carreira. Gente, olha só. Então, eu terminei essa carreira já. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Que nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos seguir com ponto baixíssimo. Até o meinho ali, tá? Ó. Chegamos com ponto baixíssimo. Agora, aqui dentro, nós vamos fazer um, dois, três, quatro pontos baixos, tá? Não precisa apertar. Vamos fazer quatro pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vamos vir direto para o espaço aqui e vamos fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos fazer mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Então, essa é a repetição que nós temos que fazer até chegar no final da carreira, tá? São um, dois, três e quatro. Olha como é que fica, ó. Só com pontinhos baixos, certo? Então, tá. Quando tu chegar aqui, tu vai unir essas correntinhas aqui, ó. Vai fazer as seis correntinhas e vai unir aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos, tá? Então, tu vai e termina toda essa carreirinha aí, que eu vou terminar a minha aqui. E vou mostrar para vocês, vou voltar e mostrar como é que ficou. Então, essa carreira aqui, certinho? Já volto, então. Olha só, agora nós vamos fazer, eu vou chegar aqui e mostrar como é que nós temos que fazer o final, tá? Nós vamos fazer, então, as seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E vamos chegar aqui no ponto baixo, no primeiro ponto baixo que fizemos e vamos unir com ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos dar, arrematar, dar um nozinho aqui, ó. Pega a tesoura, corta e vamos esconder o fiozinho bem direitinho. E agora nós temos que trocar a cor, vamos voltar para o verde água e vamos começar a fazer essa partezinha daqui de cima. Certo? Então tá, então vamos trocar a cor do nosso fio para começar a fazer a próxima parte do nosso tapete. E agora nós temos que trocar a cor do nosso fiozinho. Obrigado.